Música Queria agradecer a todas as homenagens Todas as mensagens Todas as... Todos esses momentos que a gente está vivendo de... De felicitações, de comemoração Queremos agradecer a confiança, né meu irmão? De despedida De um torcedor Que está aqui desde o início E ele vai continuar Ali Ali, está imortalizado No setor que ele ficava Está lá Agradecer a todo o apoio Da Associação Desportiva Confiança Que está sendo Para o momento O que meu pai era para o time Amor Carinho Dedicação Respeito E ó Ele falava Confiança está além da morte E vai ficar Está no sangue Ser confiança Agradeço a todos E agradeço a confiança Agradeço ao meu estado E com fé em Deus Confiança Série A Amém 30 minutos O segundo tempo A partir do levantamento fechado Sua obra, casa ou apartamento estão realmente protegidos contra umidade e infiltrações? A Casa das Tintas tem a mais completa e moderna linha de impermeabilizantes com atendimento diferenciado Casa das Tintas, a melhor opção para sua pintura e impermeabilização E estenda inteira Veja 所 Interpreadição É É Quero Enquanto E Perfeição Diferay